E aí, galera! Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje você vai aprender como remover aplicativos da tela inicial do seu celular. E eu vou também ensinar um macete para quando você instalar um novo aplicativo, ele não vir aqui para a tela inicial, tá? Então, o que a gente vai fazer? Para remover um aplicativo, primeiramente, você pode simplesmente selecionar ele, dessa forma, e clicar aqui em remover, tá? Esse passo a passo, ele funciona com tanto quanto pastas, aplicativos, os widgets que você tiver também, funciona com tudo, ó. Então, eu consigo remover, eu consigo remover também esse widget aqui, se eu quiser, eu consigo remover essa pasta, que é uma pasta de atalhos de aplicativo, tá? E agora, para você aprender a fazer com que os aplicativos não venham para a página inicial, depois que você instalar eles, você vai arrastar dessa forma aqui, para ver os aplicativos instalados, e vai clicar ali, ó, nos três pontinhos. configurações, e agora a gente arrasta um pouquinho para baixo, ó, e ele tem as configurações da tela inicial. Então, aqui, a gente tem a opção de adicionar novos apps à tela inicial. Então, se essa função estiver ativada, toda vez que eu instalar um aplicativo, ele vai ser adicionado na minha tela inicial, e se eu não quiser ele lá, eu vou ter que remover. Então, você pode desativar essa função, que aí, quando você instalar o aplicativo, eles não vão aparecer aqui na página inicial, e você não vai precisar ficar removendo, tá? Então, é isso, galera. Quem tiver dúvidas, coloque aí nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!